Oi, tudo bem com você? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma resenha crítica? Bom, nessa aula, é sobre isso que a gente vai falar. Uma resenha crítica é um gênero textual, ou seja, como uma redação, como um texto jornalístico, por exemplo, a resenha crítica é algo que um crítico ou alguém que tem uma opinião sobre algum produto, sobre alguma obra, decide escrever dando a sua crítica, sendo ela uma crítica negativa ou uma crítica positiva. Como eu disse, o autor de uma resenha crítica apresenta uma opinião. Além disso, ele fala também um pouco da obra, do livro de outro autor, por exemplo, dando um pequeno resumo sobre a história e, depois, dando a sua opinião sobre ela. Uma resenha crítica, como o nome já diz, é como uma breve análise. Na verdade, ela é exatamente isso, uma análise sobre algum produto, sobre um livro, sobre um filme, sobre uma série, sobre um jogo. Alguém que utilizou um produto e, tendo uma opinião sobre ele, deseja escrevê-la em um formato de resenha crítica, baseando sua opinião em argumentos sobre aquilo que ele compreendeu, sobre o livro, sobre o jogo, sobre o filme. Uma resenha crítica pode ser publicada em vários formatos diferentes, como em um jornal, em um livro, em revistas. Pode ser publicada também em sites, em blogs, na internet. Sendo escrita por críticos, por jornalistas, escritores, professores, uma resenha crítica serve para transmitir a opinião de alguém sobre alguma obra. Para sustentar uma opinião, é importante dar argumentos. E, por ser uma opinião, nem todos podem concordar com a crítica, podendo ela ser positiva ou negativa. Ou seja, uma pessoa pode não gostar de um filme, de um livro que leu. Daí, então, decidir escrever uma resenha crítica negativa, dando sua opinião, porém, baseando sua opinião com argumentos. Bom, para esse vídeo, eu trouxe de exemplo uma pequena resenha crítica sobre o livro O Pequeno Príncipe. Vamos lê-la, depois vamos tentar compreender todas as características da resenha. Bom, ela começa assim. O Pequeno Príncipe começa com a pane de um pequeno avião que deixa o piloto preso no meio do deserto do Saara. Como não tinha passageiro algum com ele, empreendeu sozinho o papel de mecânico no difícil conserto do motor. Após a primeira noite, adormeceu nas areias do deserto e foi acordado por uma criança que lhe pede. Desenha-me um carneiro. É aí que começa o relato das fantasias e sonhos de uma criança como todas as outras, que questiona as coisas mais simples da vida com pureza e ingenuidade. Bom, esses dois parágrafos que nós lemos formam um pequeno resumo do começo da história. Logo em seguida, a pessoa que escreveu essa resenha dá a sua opinião sobre o livro, dizendo, Assim, cada personagem mostra o quanto as pessoas grandes se preocupam com coisas inúteis e não dão o devido valor às coisas. Isso tudo pode ser traduzido por uma frase da Raposa, personagem, que ensina ao menino de cabelos dourados o segredo da amizade. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Bom, nesse parágrafo, o autor da resenha fala um pouco da história, da narrativa ao Pequeno Príncipe. Ele dá a opinião dele sobre o livro. Segundo a perspectiva dele, sobre o que ele compreendeu do livro, ele diz que cada personagem mostra quanto as pessoas grandes se preocupam com coisas inúteis e não dão o devido valor às coisas. Para isso, para confirmar o que ele disse, ele cita uma frase de um personagem do livro. Dessa forma, ele não só mostra o que ele compreendeu da história, mas também busca dentro da história um elemento que possa confirmar a sua opinião. No caso, a frase da Raposa. Bom, nesse vídeo, nós falamos sobre a resenha crítica. Aprendemos que ela serve para dar uma opinião sobre alguma obra, sobre algum livro, sobre algum filme, por exemplo. Aprendemos também que é importante que essa opinião seja construída com argumentos. Uma resenha crítica pode falar sobre um livro, um filme, uma peça de teatro ou uma obra de arte, por exemplo. Aquele que escreve uma resenha crítica geralmente dá um resumo da obra antes de dar a sua opinião. Assim, quem lê consegue compreender sobre o que se está falando. Saiba qual é o assunto e como se passa a narrativa do livro, do filme ou da peça, por exemplo. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra em uma próxima aula. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado.